Meu nome é Rosângela Marques, sou de pedreira, sou aluna do Professor Nil, conheci ele através do Facebook. Estou aqui para dar meu depoimento. A gratidão para você é muito grande. Meu primeiro quadro, sozinha, e essa transformação todas que vocês estão vendo. Aprendi muito online e vale a pena. Aprendi volume, degradê, copinha, transparência, profundidade. Minha gratidão, professor. Convido a todos que estão me assistindo para fazer o curso do Nil. Vale muito a pena. Então, professor, eu tenho isso, essas maravilhas aqui para mostrar e a gratidão por você é muito grande. E a toda a sua equipe. Porque fazer o curso com você, Nil, é como se você estivesse do lado. Façam. Obrigada, professor. Você mudou o meu ano. Muito obrigada por tudo. Essas belezas todas estão aqui. Obrigada, valeu. Um abraço, professor.